Tchau 2020, bem-vindo 2021. Se você está assistindo esse vídeo em qualquer outra época do ano que não seja o início de 2021, não se preocupe, porque esse vídeo vale para qualquer época do ano. Por isso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você já percebeu como que a virada do ano mexe com o nosso psicológico? Parece que ao dar meia-noite, tudo se transforma e tudo que ficou no ano de 2020 ou no ano anterior realmente ficou no passado e 2021 ou o novo ano que se começa é um novo ciclo na sua vida. Mas eu vim aqui hoje para te contar que a virada do ano não tem nenhuma magia. Ela não pode transformar a sua vida e muito menos trazer nada para você. Mas mesmo assim, nós temos esse sentimento que ao virar o reloginho para o dia seguinte, tudo será transformado na nossa vida. E é engraçado que ao longo do ano, durante os meses, nós não temos essa sensação. E eu posso te dar uma referência que pode parecer loucura para muitas pessoas. Lá na Bíblia diz, por exemplo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E me diz, não é realmente esse sentimento que nós temos na virada do ano? Então por que é que todos os dias nós não vivemos isso? Eu te aconselho a deixar perdurar esse sentimento dentro de você durante todos os dias. Com relação a essa magia da virada do ano, o que eu posso te dizer é que a única pessoa que pode mudar alguma coisa é você. Isso mesmo. Se você sente que não aguenta mais o que passou no outro ano, se você acha que as coisas não saíram conforme você planejou, o que eu posso te dizer é faça diferente. Não adianta você esperar uma mudança grandiosa em 2021 se você mantém as suas mesmas atitudes de 2020. Afinal, depende só de nós fazer com que o ano seja incrível ou não. Esse ano de 2020 realmente foi um ano bem atípico, onde nós vivemos numa grande pandemia. E eu espero que você, que está me assistindo, tenha aprendido grandes coisas com esse ano de 2020. Eu tenho o hábito de fazer duas coisas ao final do ano. A primeira delas é me lembrar do que eu sou grata daquele ano que se encerra. E vou te dizer que esse ano realmente foi muito difícil procurar algo que me trouxe muita alegria. Mas coloquei a mente para pensar, porque realmente é muito difícil a gente pensar nas coisas boas quando tantas coisas ruins aconteceram, né? A gente sempre foca nas coisas ruins e deixam as coisas boas passarem despercebidas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é pela saúde. Graças a Deus, na minha família, nós não perdemos ninguém para o Covid. E eu também passei por essa situação, mas graças a Deus foi de uma forma bem branda, foi como se fosse um resfriado. Então, esse é um dos motivos que eu tenho sido bem grata a Deus por não ter perdido ninguém e ter passado com saúde aí durante esse ano de pandemia. E a segunda coisa que eu gosto de fazer antes do ano é encerrar, é uma faxina. Na verdade, eu gosto de fazer dois tipos de faxina. Uma faxina real, né? Que vocês até acompanharam aqui no canal. Uma faxina na minha casa. Eu gosto de tirar tudo aquilo que eu não usei, doar, passar para frente. Enfim, eu me sinto bem ao fazer esse tipo de coisa. E uma faxina também mental, psicológica, uma faxina interna. Porque eu acredito que esse tipo de faxina, ele é um dos mais importantes que a gente pode fazer para nós mesmos. Eu acredito que não há nada de errado em assumir as suas fraquezas e os seus erros. Mas eu também acredito que é necessário você parar para pensar no que você vai fazer a partir disso. Porque você pode refletir sobre tudo que você fez, tudo que você viveu no ano de 2020. Mas lições precisam ser aprendidas. Você precisa tomar atitudes a partir daí. Tanto para melhorar, quanto para ajustar certas coisas na sua vida. Então, eu acho que esse tipo de faxina, ele é necessário. Antes de você escrever as metas de 2021, faça uma autoanálise. Veja realmente o que você precisa melhorar para 2021. Para aí sim, você dá um start na sua vida novamente. Porque também não há nada de errado em recomeçar. Se você acha que realmente precisa desse recomeço. 2020 foi um ano de reflexão. Você pode ir do tudo ao nada em instantes. Os relacionamentos, eles podem ser frágeis. E dinheiro realmente não é tudo. Afinal, ele não foi capaz de comprar a saúde de tantas pessoas que precisaram. E sim, tudo pode mudar de repente na sua vida. Não teve uma pessoa que não passou por isso. Seja rico, seja pobre. Independente da sua classe social, todas as pessoas viveram um 2020 de uma forma bem diferente do que esperávamos. 2020 foi um ano também de aprender a valorizar as pessoas que te amam de verdade. A agradecer pela saúde daqueles que são próximos e que às vezes nem tão próximos estão. Mas que realmente sentimos a falta de um abraço e de um conforto a mais. E antes de finalizar esse vídeo, preciso fazer algumas perguntas para vocês. Para que 2021 ou qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo. Você possa refletir melhor sobre o que tem acontecido na sua vida. E para começar, eu preciso te perguntar pelo que você foi grato em 2020. Sei que foi bem difícil a gente pensar sobre isso. Mas eu tenho certeza que você foi grato por alguma coisa nesse ano tão conturbado. A segunda coisa que você precisa pensar é qual a lição que 2020 te trouxe. Se você não levou nenhuma lição de 2020, me desculpa. Mas infelizmente você vai ter que passar por um processo muito semelhante no futuro. Porque cada parte da nossa vida, cada coisa que nós passamos pela nossa vida. Elas vêm com lições para nos mostrar. Eu acredito que Deus coloca certas coisas na nossa vida para que possamos aprender. E estar crescendo e evoluindo com maturidade, com responsabilidade na nossa vida. Para que Ele possa nos colocar em altos lugares, em lugares muito melhores. Mas para isso nós precisamos passar por coisas que às vezes a gente não gosta. Mas que é necessário. Afinal, Deus sabe o que vem no futuro. Ele sabe o que vem à frente. E nós precisamos aprender que essas coisas, elas vêm para o nosso bem. É como um pai, né? Que diz não para o seu filho, mas que sabe que no futuro, esse não, ele vai fazer grandes coisas por essa criança. Outra pergunta que eu preciso te fazer é O que você espera de 2021? Na verdade, todo mundo tem perguntado isso, né? Mas a pergunta correta seria O que eu espero de mim para 2021? O que será que Deus espera de mim para 2021? E essa autoanálise, ela é necessária para que 2021 seja realmente um ano diferente. Então você pode já se perguntar o que você ama fazer, como você quer ser lembrado, quais são seus talentos e o que é realmente importante para você. E eu espero que o ano de 2021 você possa se redescobrir. Tchau, 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 tchau.